Araceta Shop Tour com o Ateneo. Vem pra cá. Esse pessoal aqui tá esperando você. Você não tem ideia do que fazer com as paredes, do que colocar no chão, é só vir conversar, não é isso? Todos os vendedores, arquitetos, engenheiros, decoradores, preparados, inclusive com curso no exterior, pra poder deixar sua residência, o seu estabelecimento comercial lindo. E vai ficar mesmo. Quanto mais você comprar, inclusive tem condição pra tacadista. Temos condição, temos o departamento de atacado, sim. Então vem pra cá aproveitar. Vou começar aqui de branco, Sara. Esse é granito. Granito, na medida 30 por 40, só 39,90 metro quadrado, em quatro vezes sem juros. De verdade, como é que tá o estoque? Mais de 30 mil metros quadrados em estoque, uma grande variedade de cores, tamanhos e espessuras. Aqui, travertino. Mármore travertino nacional, na medida 40 por 40, só 68,90 metro quadrado. Dá uma olhada na qualidade desse material. Em quatro vezes. Sem juros. Ou em até 12 pagamentos com pequena cresce. Você vai escolher. Essa peça aqui é importada. Esse, o crema perlato, tem muitas medidas, não é isso? Várias medidas, a partir de 49,90 metro quadrado, também quatro vezes sem juros. Tá lindo, lindo, lindo. Vem conhecer o nosso estoque. Olha, se precisar de uma peça especial, eles fazem também, não é isso? Marmoraria própria. Pias, lareiras, lavatórios, escadas, o que vocês quiserem. Importação direta da Grécia, Itália e Espanha também. E serviço de colocação. Horário de funcionamento? Segunda a sexta, das nove às dezenove. Sábados, das nove às dezessete. Domingão? Domingo, das dez às quatorze, a loja do Pacaembu. Das quatorze, às vinte, a de Ibirapuera. Avenida Ibirapuera? Número 2934, em frente ao shopping Ibirapuera, ao lado da Toxtoc. Marquês São Vicente? Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. Telefone? 3666 8080. Atenê.